Ao longo da minha já longa vida, a causa em que mais me tenho empenhado, a causa que mais me tem motivado, é a da luta pela liberdade de expressão e pela liberdade de informação. Este livro, estas memórias, têm, portanto, no jornalismo e na política, dois vetores centrais. Mas não consigo precisar qual desses dois vetores tem mais peso. Tentei percorrer o país que herdámos e tivemos antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, em várias frentes e em vários momentos que chegam até hoje. Mas o regime democrático não se restaurou num momento para o outro, no próprio dia 25 de Abril. Foi um processo longo de construção e ainda hoje o estamos a aproveitar e a construir. Os anos 80, aliás, nessa década que foi Primeiro-Ministro de Portugal durante dois anos e meio, os anos 80, dizia, foram um período-chave, quer a nível político, quer a nível dos média. A liberdade foi sendo conquistada a cada página do jornal sem censura e a cada decisão política democrática. Sempre me empinhei em criar instituições para além das pessoas. Como se sabe, uma instituição é uma ideia, é um empreendimento que perdura e se realiza para além das pessoas que, em cada momento, a integram. E por isso eu considero o Expresso uma instituição, a SIC uma instituição, mas também considero instituições outras a que estive ligado, como o Conselho de Imprensa, como a Confederação dos Médias de Comunicação Social, como a Associação Portuguesa de Controlo de Tiragens, como agora a Plataforma dos Médias Privados. E, noutra área, na política, precisamente, é evidente que o PSD, do qual foi um dos três fundadores, é fundamental, como fundamental foi a fundação de outra instituição, o Instituto Progresso Social e Democracia, Francisco Sá-Carnaro. Mas também incluo neste conjunto de instituições outras iniciativas que perduram, como o Prémio Pessoa, como os Encontros de Cascais, como o Fórum Iberoamérica, do qual sou um dos vice-presidentes, com o ex-presidente do Uruguai, Júlio Sanguinetti, sucedendo aos presidentes anteriores, que eram Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, e Roberto Lago, ex-presidente do Gil. Não me confinei a Portugal. Viajei e conheci, diria, que os quatro cantos do mundo, na China, na Índia, em Bora Bora, na Amazónia, nos mais diferentes locais, em África. E também procurei absorver, culturalmente, muitos desses ambientes tão diferentes dos nossos, como é o caso de Angkor Wat, como é o caso do Machu Picchu, como é o caso do Taj Mahal, como é o caso da Grande Muralha da China, e também da natureza, os glaciares das Américas Latinas, o sol da meia-noite nos países nórdicos, as reservas africanas de caça. E, além disso, faz parte da minha vida e faz parte deste livro o contacto que tive com pessoas, pessoas da política, como, por exemplo, os ex-presidentes americanos Bill Clinton e Ronald Reagan, como, por exemplo, os ex-primeiros-ministros europeus Helmut Schmidt, Angela Merkel, ou os ex-presidentes franceses Giscard d'Estaing e François Mitterrand, para citar apenas alguma, ou ainda Margaret Thatcher. E, claro, em lugar cimeiro, os papas João Paulo II e Francisco, e também o meu bom amigo Karim Aghacan. Mas não podemos isolar destes contactos pessoais com homens da cultura, como é o caso de Mário Vargas Lhoça, como é o caso de Carlos Fuentes, com estes dois grandes escritores tive contactos muito íntimos, e tenho ainda com Vargas Lhoça, e menos, mas, porém, mantive e tive a sorte e o privilégio de os conhecer, outros escritores como Garcia Marques ou Jorge Amado. E também é bom ter presente que os grandes criadores não têm nacionalidade. Existem em todos os países, e que no nosso país temos grandes criadores culturais. Maria Helena Vieira da Silva, que visitei em Paris no seu ateliê, José Cardoso Pires, que era um bom companheiro, até de copos, ali no bar do pub, Alexandre O'Neill, a minha querida Agostina Bessa Luís, o meu querido Rubaná, e agora, mais recentemente, de Rui Chaves, Luís Tinoco, António Damasco, toda esta gente fantástica, invulgar, distinta, me alimentou não apenas o livro, mas a vida. E é bom pensar, já que falamos de instituições, que também há instituições internacionais, às quais tive a honra de presidir. É o caso do European Institute for the Media, é o caso do European Publishers Council, fui um primeiro e único, durante muito tempo, representante português, no comitê executivo dos encontros, das conferências de Bilderberg, e sou ainda, como disse, copresidente do Fórum Iberoamérica. No processo de organização desta obra, deste livro, que intitulei Memórias, aceitei o conselho da minha querida amiga, Clara Ferreira Alves, que me disse, logo antes de eu começar, que eu devia seguir a ordem cronológica. Começa-se pelo nascimento e vai-se andando até chegar ao presente. Claro que eu, que sou bastante indisciplinado, não segui sempre esta regra, cometi algumas infrações e depois tive de voltar, depois destas derivas, tive de voltar e regressar ao critério inicial. De qualquer modo, acho que consegui, penso que os leitores compreenderão estas derivas e me vão desculpar, até porque este livro não é cientificamente uma autobiografia com tudo o que esta requer. É mais um livro de memórias, um livro daquilo que mais me impressionou ao longo da vida e, portanto, o que eu quero apenas é deixar por escrito recordações de pessoas, de factos, de vivências, de realizações e tentar ter algumas opiniões e ideias sobre questões que tive de enfrentar e resolver e problemas que me preocuparam e preocupa ainda. Ou seja, deixar, tentar deixar o mundo um pouco melhor do que aquilo que o encontrei. escrevi o livro em acumulação com os meus deveres profissionais, ou seja, continuei a ocupar e a exercer diariamente as minhas funções na empresa e noutras tarefas ou áreas a que me comprometi atuar. Isto realmente ocupou-me muito tempo fora de horas, fins de semana, noites, compreensão da minha mulher e da família. Tive um grande apoio também na pesquisa e na consulta de arquivos da GESCO, que é a nossa empresa de arquivos, arquivos do Express, arquivos da Capital, arquivos do Semanário e do Jornal. Trabalho exaustivo também com o apoio precioso do meu secretariado e concretizar tudo isto demorou vários anos. Mas eu acho que valeu a pena. No entanto, melhor do que eu, os leitores decidirão se valeu mesmo a pena todo este esforço. Eu, por mim, repito, acho que sim. Mas, como é óbvio, serei o pior juiz para avaliar a minha própria obra. Espero que gostem dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí